3, 2, 1 Oi galera, você vai conhecer agora um pouquinho do meu trabalho Meu nome é Dead Sotero, tenho 28 anos, trabalho há 5 anos com televisão Já apresentei vários programas que você vai poder acompanhar um pouquinho agora Neste portfólio que preparei pra você Então solta o VP Então vamos, né, aquele clipe base que vem nisso do programa Vamos ver o que nós nos divertindo? Enquanto isso a gente vai se divertir por aqui, vai, vamos ver o que é isso Valeu então moçada, obrigadão pela sua audiência e nos encontramos nos embalos A imã de show na sua telinha neste domingo Moçada, olha o estado que eu estou Um dia de drag queen com o Lila Prepare-se, porque vocês vão entrar no turbulento e fascinante mundo da moda Gente, ó, valeu, show de bola, brigadão, aí tá certo Mano de moda, casa cor, dois mil e feio Comentado A partir de agora estaremos fazendo a cobertura do terceiro fórum Brasil de Programação e Produção A bola da vez é o canal ESPN Brasil A bola da vez é o canal A bola da vez é o canal Mostrarem Right, right, left, right, left, right. Olá. Eu sou aqui. Na onda do Dead. Na onda do Dead. Vamos, vamos. Sim. Oh, me gusta. E esta se chama Cúmbia? Cúmbia. Cúmbia. Conseguiu também. É isso aí, moçada. Você acompanhou o meu portfólio. Valeu, obrigado aí. Lembrando que o telefone de contato está aí na fita. E se quiser mandar um e-mail também, deadsotero.com. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.